Você ouviu isso? É a menina? É a menina, é a menina. Ah, caramba. Acho que não vai dar pra chegar na cabana com o caminho bloqueado assim. Nem ferrando que eu vou voltar pro chalé, museu de cera pra beber chocolate. O que? É... Vou pular. Ainda bem que eu pulei. O cara tava atrás mesmo. Ei, bonitão! Quer me ajudar a empurrar esse carrinho? Me ajuda a empurrar, me ajuda a empurrar. Me ajuda a empurrar, me ajuda a empurrar. Você vai dar ajuda e não empurra, minha filha. Como eu imaginei nós dois gemendo, não era desse jeito. Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Puta, merda! Tô bem, mas seus carretinhos daí tem uma coisa Nossa, esse lugar tá me dando arrepios E não do tipo bom Posso oferecer um pouco de consolo e segurança? Guarda pra cabana, Martão Você vai pra onde, mas eu volto? Vou sair daqui que é o melhor se fazer Esquerra ou direita Esquerra Você tá bem? Foi por pouco Acho que esse lugar não foi aprovado pela segurança Eu acho que é Para de ir embora Eu também acho, mas tô procurando a saída Agora tá escuro, agora não tô vendo Onde é que a gente tá agora? Acabou 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 Muito bem Quando o Josh disse Cabana Eu me senti Como o presidente Espera pra ver o quarto do presidente Ah, tá planejando me levar para a suíte presidencial? Ah Quer dar uma volta no avião particular? Tá bom, tá bom Guarda pra desculpa Ah, um telescópio De novo De novo Olhando para as árvores Olhando para as nuvens Olhando para a cabana Ah Uau Tudo bem? Acabei de ver alguém na cabana Tá bem Deixa eu ver Ah Oh Jesus Oh O que acontece aqui? O que aconteceu aqui? O que acontece aqui? Não saia de perto também O que foi? Ah Cada vez que tem outras barcas aqui Ele diz que tem outras barcas aqui Ah Tem o que aconteceu aqui Ah Michael, eu tive uma grande ideia Qual? Vamos abraçar o urso Vamos, por favor, vamos Não, vamos abraçar esse urso não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É uma música de suspensão, né, cara? Não sei, vai... Não sei, vai ler o pão do caralho. Pobo do caralho. É, muito amor pra dar. Tava com medo. Acabando sem nós. Ai, que droga, Josh. Não podia pelo menos ter limpado o caminho antes de mandar a gente pra cá? Sério? O que foi? Não achei que você fosse do tipo que vê o copo meio vazio. Tem alguma ideia melhor? Pra trás, pessimildo. Ah, uuuh, exibida. Ô, Mike, tem alguma coisa no seu rosto? Acabou! O cara deu pra pegar e não liga nada. Ok. Ok. Quando virar, ela sumiu. É assim que você quer? Eu sabia que ela ia sumir. Jeff? Corre, corre, corre. Cadê? Curta você. Sammy! Que foi? Quer me ajudar a acender a lareira? Ah, bom, eu tava indo tomar banho. Ah. Bom, precisa de ajuda com isso? Engraçadinho. É aqui. Tem que cuidar daqui, senão ela vai morrer queimada. Fala sério. Ok, Josh. Vamos ver se sabe como ligar a água quente no seu grande chalé chique. Eu acho que tem dois assassinos, né? Um que toca fogo no... O pessoal. Tem que cuidar. E o outro é aquele da rara da faxa, né? E o outro é aquele da rara da faxa, né? E o outro é aquele da rara da faxa, né? Então, eu tenho certeza que em algum lugar aqui a gente tinha um tabuleiro espírita. Um o quê? Uau, você tem um tabuleiro espírita. É só de brincadeira, cara. Não funciona. Nada a ver, irmão. A gente fazia isso o tempo todo. Eu e... Tô aí, Josh. Não ter água quente é meio complicado, não acha? É. Então, só precisa ligar o aquecedor. É lá no porão. Eu quero que vocês tentem achar o tabuleiro espírita. Cris, vamos encontrar. Vai ser tipo uma caçada ao tesouro. Ok. Acho que sim. Boa. Vocês não vão se arrepender. Pronta pra um passeio? Tem que ter cuidado, senão ela morre queimada. E aqui foi com Cris ali. Ah, vai ficar beijando esse Porsche aí, né? Vai... Levar um bolso e dar uma facada no outro cara lá. Quanto tempo. É. Viu que eu dei uma missão conjunta pro Cris e pra Ashley? Acho que eles tão precisando de um tempo sozinhos. É, eles ficam beijando. Eles são uma graça juntos. Eu queria que a coisa pegasse fogo logo. Olha só, eles precisavam de tipo... Algo pra se unirem, tá ligado? Um tipo de situação traumática pra se jogarem nos braços um do outro. Nesse ritmo vão parar na ala geriátrica antes do Cris tomar uma atitude. Essa é pra cor pegar fogo, não. Só não tem que pegar fogo em você. Quer saber, Sam? Sim, Josh. Eu... Eu só queria dizer que... O quê? Foi muito importante pra mim todo mundo voltar aqui este ano. E você sabe que... Você veio, Sam. Animador. Josh, vamos te apoiar. É sério. Tudo o que precisar. Acho que foi sempre que fizemos. A qualquer hora, nós todos vamos passar por essa. Juntos. Ah. Eu só quero que a gente se divirta, sacou? Mas achei que fosse tanto que eu tenho a cabeça de potas. Cuidado com o degrau. Acho que eu consigo descer uma escada velha. Hummm. Agora, agora. Desculpa por te arrastar pras profundezas. Ai, me arruma água quente e eu fico super ótima. Quer dizer, eu não queria que você viesse aqui sozinha. Sacou? Bom, com certeza. É assustador aqui embaixo. Isso. Não é um lugar pra ver sozinha. Eu vou pôr. Tem que eu apertar, só apertar vamos bolter. Eu tenho que apertar. Só apertar uma boleta. Aqui, pode segurar pra mim. O que foi isso? O que foi o quê? Só deixe a coisa aqui pra eu ver o que eu tô fazendo. Não se mexe, não se mexe. Essa parte é interessante. Se você mexer, eu controlo. Eu mexi. Só deixa a luz para eu poder ver, tá bem? Eu não mexi, cara. Não se mexe, eu tô querendo. Ok. Boa. Acho que evitei dela morrer. Olha só, vamos por partes. Temos que aumentar a pressão da água antes de ligar o aquecedor. Parece meio complicado. Não, na verdade é bem simples. Sai daí, mulher. Sai daí, mulher. Sai daí, sai daí, sai daí. Ai, droga. Tá tudo bem. Só, tenta de novo. Eu vou morrer queimado aqui, né? Passou um negócio ali atrás que eu vejo. Muito bom. Mandou bem. Hum... Isso ali. O que foi isso? Pode ser um monte de coisas e nenhuma delas é legal. Ai, para comigo. Só tu bancando... O Josh com você. Você se assustou mesmo. Tá ali. Ai, meu Deus. Não se mexa. O que foi? Tem água atrás de você. Ah, tá. Não se mexa. Não se mexa. Não se mexa. O Josh... É sério. Tem alguma coisa ali. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ponto para você. 30 a 0. O quê? Não. Quando ganhou o primeiro ponto? Não começa com 30? Não. 15. 10 a 01. O que foi? Seu negócio é... Porque... Ok. Então você ouviu isso também, né? Josh? O que foi? O ritmo está tipo... Meio regular demais. Não, não. Não tem nada de regular nisso. Compaço. Não tem nada de regular nisso. Vê o que é. Por que? Sei lá, e se for tipo... Um cano que vai estourar ou algum problema na jornada? Não, muito provável. É, mas se eu for sozinho, eu acho que eu vou ver. Sozinho. Ah, claro. Será que acabou meu Deus agora? Pois. Bora, velho. Puta, velho. Corre, corre, corre. Pala sério, por que essas portas estão trecadas? Gente estranha, não entrar. Ei. O que? não acredito nisso não deixou a outra sozinha deixou a outra sozinha porque você fez isso minha verdadeira vocação por favor, jura que você vai fazer um voto de silêncio tudo bem, pelo menos você achou treco oi 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 aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritas quer saber, quer saber não eu já tomei susto demais por uma noite ok, eu to vendo um banho quente na minha bola de cristal tá bom, divirtam-se mas cuidado com a cidade de Josh é um conspirator avião na lixa de novo coração batendo na lata o que você quer o que você quer não não então como se sente em relação as pessoas que tem medo sente simpatia os três press não os press ninguém entendo não ele é um bobão de fato isso fica evidente pelas escolhas que fez e agora vamos investigar mais a fundo os seus sentimentos em relação às outras pessoas o que valoriza o que valoriza e respeita em você e nos outros o que diria que é mais importante em uma pessoa? lealdade ou honestidade? caralho caralho, pois mas lealdade acho que então você mentiria para ser leal a um amigo ok e que tal lealdade versus caridade? seria leal hein então então você iria cuidar de seus amigos em vez das pessoas mais necessitadas? ah mas o nosso tempo terminou novamente logo conversaremos de novo as perguntas muito vagas para você responder assim você me dá uma resposta fazendo o que eu deixaria de lado é pessoal acabou aí mais uma parte aí segundo capítulo e parece que eu consegui a mina não morreu queimada a outra não levou uma facada sei lá o que não foi acontecendo né e qual era a outra? ah só só a namorada de Mike lá que eu sei o nome dela que Jessica que foi sequestrada ela ela foi sequestrada a mina não morreu queimada a a a outra não levou uma facada do cara lá se isso ainda não for acontecer eu consegui salvar todo mundo né mas vamos ver o que acontece no próximo capítulo quem gostou aí deixa o like se inscreve no canal é comenta aí o que estão achando dos vídeos caso queira alguma coisa diferente eu sugeri alguma alguma gameplay vocês vocês deixem aí no comentário que eu vou estar olhando tudo valeu por assistirem e até a próxima galera falou o que estão eu 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 Obrigado.